Elena Kendal Eu queria agradecer muito ao TEDx o convite para estar aqui e acima de tudo queria também dar os meus parabéns e agradecer a todos os voluntários que nos receberam tão bem desde que entrámos aqui até estarmos neste palco. Queria pedir uma grande salva de palmas para os voluntários, por favor. E hoje vou dar dois temas originais e este primeiro que vamos tocar chama-se Maria Rapaz. Muito obrigada. Cor de rosa nunca foi seu forte. Forte era a sua ilusão. Corre de cabeça para o corte. Falha a jogada e cai ao chão. Minissaia nunca esteve em vista. Não dá para saltar o portão. Só fala do porto e boa vista. Não decide qual que é campeão. Maria Rapaz. Tudo o tempo traz. Saras fritas que a vida faz. Maria Rapaz. Ninguém se atravessa à sua frente. Chuta com a força de um trovão. As meninas chamam-me de frente. E os rapazes tendem-lhe a mão. Maria Rapaz. Maria Rapaz. Tudo o tempo traz. Saras fritas que a vida faz. Maria Rapaz. Tudo o tempo traz. Até que um rapaz disse venho em paz. Gosto dessa tua convicção. E então a Maria Rapaz. Maria Rapaz. Seia olhar para trás. Pôs um gancho e cabelo e foio. Maria Rapaz. Seia olhar para trás. Pôs um gancho e cabelo e foio. Maria Rapaz. Seia olhar para trás. Pôs um gancho e cabelo e foio. Na guitarra e voz, João Nuno Kêndall. E no baixo e voz, Pedro Castro. Eu gosto muito de contar histórias e a maior parte das minhas músicas são histórias de pessoas que me marcaram ou de sítios que me marcaram. E a próxima, em especial, chama-se Freguesia de Ninguém e fala das Vindimas. E surgiu uma vez em Gustavo Nodoro, deste nosso Portugal. E estava a ver toda aquela dinâmica das Vindimas e depois as idas à igreja e tudo isso. E compus esta música, que espero muito que gostem. E agradeço mais uma vez o convite para estar aqui. Obrigada. Já ouço o sino que hoje é domingo e o senhor padre espera em vão Por uma alma que se chega à confissão E lhe confesse que o esperam para almoçar Sonho acordado Mas pelos vistos o povo não tem pecado E está na hora de partir para outro recado Que o esperam na freguesia de ninguém E o seu suspiro já ecoa pela estação Reçou o sino mas ninguém presta atenção E nem o santo do altar lhe dá dois dedos da conversa mais banal E até os ventos mudaram de direção E o São Pedro avisou de antemão Que se a uva já está pronta Desta gente não terá nenhum sinal Já ouço o sino E de manecinho rezo pelo quem vem Que esta na terra não me deu do que ela tem E a colheita deixa fome por matar Ai se eu pudesse descer à vila ajoelhada numa prece Que cá pra mim ele às vezes lá se esquece E deixa estes campos por abençoar E o meu suspiro é com a neia imensidão As minhas lágrimas vagueiam pelo chão E não há nada que me salve esta alma afogada em ilusões E só me resta esperar pelo verão Que o São Pedro nos queira dar uma mão E trautear por entre dentes E o que nos resta são só mesmas canções E o que nos resta são mesmas canções E o que nos resta são mesmas canções E o que nos resta são mesmas canções Haja esperança que a bonança há de vir 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 Muito obrigada Convido-vos, caso tenham gostado, a pôr um like na minha página no Facebook Ou procurar no Instagram É só procurar Helena Kendall Obrigada mais uma vez Obrigada mais uma vez